Deus que endureceu nessas dez praias, Deus sempre endureceu o coração do faraó para que, quase mais tempo aí, que pudesse ver o poder de Deus reagindo sobre o meu, do seu povo. Então, o que aconteceu? Lá de frente o povo chegou o momento em que Deus permitiu que os primogênitos do Egito morressem e depois, assim que o faraó libertou o povo, mandou o povo ir embora. Só que, vamos entrar na história agora, vamos entrar no ponto mais alto que eu trouxe aqui na mensagem e eu quero lembrar aos irmãos que o tema desta mensagem é O que fazer quando não há mais saída? Amém? Podemos repetir o que fazer... Dá para falar com mais vida, queridos irmãos. O que fazer... O que fazer... Quando... Quando... Não há mais... Não há mais... Saída... 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 Amém? Está lá... Nós sabemos que, nas nossas vidas, os problemas, muitas vezes, nós vamos ao encontro de problema. Você, às vezes, vai atrás de uma situação do qual você quer o resolver e encontra um problema lá do qual você não consegue ver essa solução. Do mesmo jeito, muitas vezes, certos problemas venham ao nosso encontro, mesmo sem nós queremos. Amém? E quando isso acontece... E tem aqueles problemas causados por outras pessoas que chegam até você sem saber como. E isso, muitas vezes, nos coloca numa entrada sem saída. Amém? E isso, muitas vezes, nos coloca numa posição onde você não tem como desdobrar para inverter a situação. Então, vem o tema da mensagem, o que fazer quando não há mais saída. Amém? Quem é que nunca chegou numa situação em que ela já não sabe o que fazer? Quem é que nunca chegou num momento em que ela fica desesperada, desamparada, sem saber o que vai fazer porque a situação é tão complicada? Então, é isso que temos o tema desta mensagem. Então, entrando aqui nesta mensagem, nós começamos a ver que Deus, quando o faraó manda o povo ir embora, o faraó decidiu seguir depois que Deus novamente endureceu o coração, o Senhor depois endureceu o coração de faraó para perseguir a ele. Acredito que quando isso acontecer, eu serei glorificado. Foi desse jeito que Deus tocou no coração de faraó e o faraó decidiu seguir o povo.